Como é que é pessoal? Sejam bem vindos a mais um vídeo de Apex Legends. Hoje estamos de volta aqui para uma partidinha com uns gajos random. Vou ver como é que me saio. Não se esqueçam de deixar o like, subscreverem, compartilharem se puderem. Bora lá que já está a começar. Já deixei pronto, porque senão depois demora muito. E encontrar uma partida. E só tenho dois players na minha team. É mesmo isso. Espero que não tenha que lutar com aquele robótico rindo. Eu estou brincando, ele está bem. Todo mundo está bem. A hora da amatura está terminada. É hora para as grandes leis. É hora de empressar. Aqui o outro cara. É hora de empressar. E aí? Todos já estão em nível 8. Como vocês podem ver eu já estou em nível 8. Onde é que quer jogar umas partidinhas? Para ver se melhor. Esta é a sua campeã. É hora de pegar uma, matei 7 e ganhei. E aí, 236 eliminações. Já fui. Agora vamos lá. O que o outro é que manda nisto? A gente está ligada como deve ser A gente está ligado aqui A gente está ligado aqui A gente está ligado, a gente está ligado Ah! Está longe! Vou me estar lá. Vou dar uma arma aqui. Eu não sei porque é que esses caras querem ir para aqui! Já estão todos down! Eu vou jogar aqui e vou derrubar todos que estão lá dentro. Amém! Vamos lá para aqui Help! Hello! I'm here Olha, ult já está servindo carpad Vamos lá Vamos lá, vamos lá Essa piste clipper é melhor É melhor, é melhor Vamos lá Vamos lá Olha, eu já fiz Eliminei o campeão Estou já para ganhar os ítems que devem ser Não se preocupe, eu tenho uma equipe que fez melhor É preciso São muito bons Estes jogadores Carmas é que eles têm Um Alternator É melhor, é bem melhor que esta voz Está aqui Carra sempre Tem aqui uma arma de doce Siga, siga, siga Se não fosse eu Da minha equipa estão todos mortos Eu tenho de entregar merda ao sinalizador Ele já vai lá da minha team Vou com ele mas é Antes que ele comece a subir carpete A melhor shotgun do jogo É a melhor shotgun do jogo Peacekeeper e a melhor rifle É tipo Metrilhador Ou Metrilhador Uma 30x5 É a R-301 Ó Já vem um aviãozinho Para reviver A minha equipa Já foram 3 para a volta Já foram 3 para a volta Ou Faz ai A Peta Fácil 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 Ai, 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 ai Já vieram a multiar isso Ai 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 Ah 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 Usa uma medicina, um segundo Aqui Oh, olha esta Esta é melhor Esta é melhor Ela já está a buscar Aqui Ele está vivo Eu me enganei Usa uma skill Aqui eu venho, Mirage para o rescate Depois de ser rescatado O pior daqui Peacekeeper Tem de acertar os tiros, senão Já fosse Agora usava a tiros E o inimigo está com os Ai, já está a buscar Olha, dá-lo, 8 shots Reload Olá Jesus Uma bola Seringas também O que é que este tinha? Peacekeeper Capacete Jesus Não quero este Não quero este Olho Olha o que eu tenho nisto Acho que eu estou desbloqueado Estão dando uma volta Siga Já está a puxar o save Vamos para a savezone Os militares de Zesh Morrem em plan Storm Ah, não preciso de subir aqui Já foram 7 O meu recorde é 7 Ainda se verá bate o meu recorde neste vídeo Tenho de ataque Eu preciso de um sniper Abre O que eu estou a usar é o metralhador ou o submetralhador. A Storn já não se vai comer o cu. O que é que está a andar? Estou a pegar-o com o decoy. Depois do que o dude. O chão é um outro, eu não há mais força. Eu só tenho uma espécie. Não dá pra fazer uma espécie. Los inimigos que não são tão fechados, não tenho nada. Eu realmente não sei. Estão a mirada então. Aушки no comando ao último destino. O que você está a fazer? Vamos lá, vamos lá A situação é bem complexa Obrigado Portal lá Eu preciso de um sniper Eu acho que ele não tem shield da minha time. Take this shield! Eu não tenho nada para carregar. Onde tem a minha shield? Eu já tenho tudo. Não sei se vou por dentro. Por favor. Por aqui. O que é aquilo? Não sei. See! Deixa eu passar na.' Diga-me em cima. Rechargando a minha espalda. Diga-me em cima. Rechargando a minha espalda. Rechargando a minha espalda. Diga-me em cima. Diga-me em cima. Diga-me em cima. Acho que não tenho aqui. Os gays da minha time levam tudo. Sou um gelutinho. Apanham só o loot. Matar alguém não matam. Posso pegar. Vou trocar esta treta que não uso. Não trocou. Não trocou. Não trocou. Não trocou. Não trocou. O gays veio por aqui. Não trocou. Não trocou. E aí? Não trocou. E aí? Apenas! Apenas! Não vou ter um ataque aqui! Você está a me ajudar! Apenas! 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 Um sec! Apenas! Apenas! Dê-me a minha shield a rechargem! Apenas! 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 Oh eu tinha outra tela! Apenas! 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 Parece que um bagagem de care está vindo! Big things in that! Apenas! 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 O que é um acionado? Apenas! 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 O que é que fez experimentar? Está aqui. Estou sentindo no meu decore. Rechargando as guardas. Eu tenho que me apagar. Espere. Eu tenho que me apagar. 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 Ent에도. Load minha mão. Seria o super. Você tem que ter um controle control, olha a você 10 kills, vai buscar! 10 kills, vai buscar! 10 kills, vai buscar! Não vim a roubar uma merda dos itens, seu bo... Por que que eu eslancei? Seja me atrapando! Seja me atrapando! Não dá para ali! Não dá pra ir! Não dá pra ir! Não dá pra ir! Arcturra! Arcturra! Kicktok 10 secondes Frag out Olha! They did damage Send it out my decoy Frag out Somebody can't get out fast I'm gonna get out of the place Let's rush guys Check it out Carepackers coming in E aí, vamos morrer, não, não E aí, vou dirigir Tô em auto-reanimado Ainda bem que tenho isto Que sorte que tenho isto, não morria Também, ele luge, mal contra aqueles seres Que sorte O que eles estão agora? Bora, bora, bora Se quiser me dar, obrigado Vou botar minha decói Oh zé, é fogo 2 contra mim Nica Depois para tocar para a chota e nem demorou Que bosta Porquê é que esta a meter mira com uma chota? Não sei Oh eles não sabem jogar Foda-se Mato de estes Foi bom jogo na mesma Foda-se Temos nossos campeões Apex Opa Isto não equipa-se Pessoal espero que tenham gostado do video Deixem um like, subscrevam Até ao proximo video e FUI Tchau 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 Tchau